Fala sua top! E aí, tudo beleza? E cara, o vídeo de hoje é um vídeo muito louco, porque é o seguinte, eu precisava organizar aí a minha penteadeira nova que eu acabei de reformar, inclusive se você não viu o vídeo, assista aqui o vídeo, ó E como organizar nessa quarentena se você não tem organizador? Eu falei, mano, eu preciso dar um jeito nisso, não é? Comecei a catar as coisas em casa e pra minha surpresa, ataquei mesmo, foi a minha cozinha, amiga Organizei a minha penteadeira com coisas da cozinha e resolvi gravar e mostrar pra vocês o passo a passo pra poder aí te dar uma luz Não repara, amiga, essa mancha aqui, porque a pessoa aqui, né, é um pouco o quê? É um pouco ansiosa, não presta atenção direito nas coisas Passou o pincel aqui, ó, com cola e voltou pra cá e deu essa mancha aí Eu tentei limpar, mas piorei a situação E como não vai ficar a mostra também, vamos esquecer, vamos fingir que não tá ali Porque depois a gente vai botar a prateleira, quadro, e aí essa mancha vai sumir Bora organizar Já coloquei meu espelho ali, bem blogueirinha, né, esse espelho, gente Eu era doida pra ter esse espelho E mostrei pra vocês, falei tudo onde comprei, lá no meu Instagram, então acompanha, tá? Aqui, ó, fala sua top Vou deixar ele aqui no cantinho Pra quando precisar fazer as makes, ele já tá aqui Tá bem aqui assim E vamos botar agora os pincéis, né? O que eu fiz isso aqui? Peguei lata, lata de leite Meninas, lata de leite Como eu vim tomar muito leite, né? Quer tomar uma madeira, ó Encarpei com tecidinho Esse tecidinho aqui é bem baratinho Você vai comprar aí por uns 3, 4 reais Um metro E, ó Já ficou o quê? Já ficou bonitinho Agora vamos organizar as paletas Eu tinha isso aqui lá na cozinha, dando sopa Tava lá sobrando, eu falei, por que não? Vou botar aqui, ó E botar as minhas paletas aqui organizadas Que vai ficar bem bonitinha Vamos lá Vou pegar as paletas e vou começar a organizar Ó, eu não tenho muitas paletas de sombra Tá vendo? Tenho pouquíssimas Mas, agora temos espaço pra poder botar mais paletas Vou até trazer essa aqui da frente, ó Pra poder ficar assim mais, né? Parece que tem mais, sabe? E, ó, que legal, gente Tô adorando Tô amando Agora, ó Eu tenho um pote de sorvete que eu ganhei da minha tia E é bem grandão, tá vendo? Ó, bem grandão Tá meio amassado aqui Mas, não vai ficar amostra Porque ele vai ficar assim E aqui Eu vou colocar o meu restante de maquiagem Achei melhor colocar tudo de pele aqui, ó Tudo de pele Então, tudo que eu uso na minha pele está aqui Base, pó Preparação, sabe? Antes, depois Está tudo aqui E agora eu vou colocar aqui, ó E, ó, encaixou direitinho aqui, gente Direitinho E fica bem perto de quando eu quiser pegar Já as sombras unitárias, ó Coloquei tudo dentro dessa bolsinha aqui Eu vou deixar aqui também, ó Aqui assim Fácil para pegar Aqui, ó Eu comprei esse negocinho aqui Que foi seis e pouco Para poder colocar ali Comprei na Casa e Lazer, gente Não sei se aí na sua cidade tem Mas aqui no Rio de Janeiro Eu fui lá em Madureira E achei essa loja Chamada Casa Lazer E tem várias coisas baratinhas Eu comprei isso aqui por seis e pouco E eu achei super interessante, né? Estou muito feliz Porque eu só tinha um na cordão Todos os outros eram coloridos E aí não ia ficar tão legal Quanto esse aqui, ó Você encaixa aqui Para colocar o quê? Bijus Aí você coloca os de brincos, ó De bijuzinhas Eu achei muito legal Muito da hora Eu vou colocar já algumas ali Para vocês verem como é que fica E olha que bonitinho que ficou Ficou melhor do que eu esperava, gente Não estão todos os meus brincos aqui Alguns ainda estão espalhados pela casa Pela bolsa Que eu estou arrumando agora, né? Estava tudo por aí Se vocês quiserem Depois que eu arrumar Eu faço um vídeo Mostrando todos os meus brincos Deixa aqui no box de descrição Aqui embaixo no YouTube Se você quer que eu faça o tour Aí pelos meus brincos Depois que eu arrumar tudo Porque se tem uma coisa que eu amo, gente É brincou Agora, gente Peguei essa bandeja aqui, ó Que também estava dando sopa lá Pela minha cozinha E que vocês já viram bastante E vou colocar aqui Para pôr o quê? Meus perfumes Vou lá pegar meus perfumes de Guadalho Para botar aqui Para de manhã eu já Depois que tomar banho E vim trabalhar Vou lá pegar meus perfumes E olha como é que ficou Mais de pertinho Coloquei aqui, ó O da arte da fragrância Que eu adoro Lady Milo Muito bom Eu amo perfume doce, né? Quanto mais adocicado Mais enjoativo Mais eu gosto, meninas E eu não tenho muitos perfumes Porém, todos que estão aqui Eu gosto bastante E uso bastante Eu tenho uns que já estão até acabando Que eu uso mesmo Eu uso Às vezes Quando eu estou meia doida Eu boto três, quatro De uma vez só Borrifo tudo junto assim E misturo, entendeu? Essa sou eu Sou doidinha Doidinha, doidinha, doidinha Se tem uma coisa que a gente gosta Aqui no canal É o que? Economizar E reaproveitar Essa embalagem linda aqui, ó Da arte da fragrância Maravilhosa Vai super combinar ali E valorizar, gente Eu ganhei esse perfume deles Tá aqui no Instagram Depois eu acompanho a Laís, ó E eu vou utilizar ela Como um vasinho Vou pegar aqui, ó Um arranjinho que eu fiz Tá vendo? Soltinho Vou colocar, ó Colocinho Tá E tá Quase tudo aqui eu organizei com o quê? Com coisas que eu tinha na minha cozinha, né? Tirando essa abrisinha que eu comprei Pra botar o hibrico Todo o resto eu tinha na cozinha Fui colocando aqui Fui, né? Incrementando Coloquei até um potinho de vidro Sem tampa Que era da minha mãe Que ela quebrou Eu coloquei pra colocar os de batonzinho E ficou incrível E se você vai fazer as dicas aí na tua casa Também vai utilizar aí pra organizar tuas coisinhas Não esquece de me marcar lá no Instagram Fala sua top Pra mim ver Porque eu amo saber que as dicas que eu tô usando lá daqui Tá ajudando lá daí, tá bom? Não esquece de me marcar E comenta aqui se vocês gostaram E comenta aqui se vocês gostaram Entendeu? Dessa organização baracinha Sem gostar de nada Com coisas que já tinha em casa Que aí eu trago mais vídeos assim Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui Mas eu volto, hein? Tchau 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 Tchau